Música Inclusão e diversidade são palavras que ouvimos muito no mundo contemporâneo. Mas como se chega, na prática, a uma sociedade mais igualitária? Música Democratizar o acesso à educação, multiplicando as possibilidades de quem, em geral, não tem muita chance. As pessoas não navegam na internet, elas naufragam na internet. Quiggle significa Knowledge We Go. Hoje, para ser diplomata no Brasil, um curso custa em média 15 mil reais. Isso é um absurdo, é um atentado contra o pobre e contra quem quer estudar e ter oportunidade. Com o avanço da tecnologia, a gente percebeu uma grande oportunidade de democratizar o conhecimento. Então a gente procurou reunir esse conteúdo num único espaço, de forma simples, didática. E hoje, 70% do conteúdo é totalmente gratuito. E os outros 30% do conteúdo ou tem bolsas de estudos para os mais pobres, em especial os negros, ou você tem conteúdos a baixo custo. Professor em pé, 50 alunos sentados. Acabou. Essa é a escola do século XIX. Nós entramos na era e no tempo do conhecimento. É inegável isso. Antes as pessoas queriam ter, agora é compartilhar. Tiago, como funciona essa plataforma? É uma rede social? É, a plataforma é uma rede social do conhecimento. Então as pessoas se conectam em rede, elas podem ter uma aprendizagem formal e informal e também ter uma lógica estruturante de comunidades profissionais. Ou seja, as pessoas se ligam por causas e por processos de aprendizagem contínua. Queria trocar ideias sobre inovação e gestão na educação. Com a plataforma, isso ganhou uma escala impressionante. Ela possibilita que esse encontro de saberes, ele aconteça. O que eu gosto muito na Quigo é o sistema de comunidade. A gente faz comunidades e compartilha o que a gente conhece. A rede social funciona para estudar sim, eu acredito, porque a gente já vive na rede social o tempo todo. Então adaptar isso para a área de educação, acho que foi fenomenal. Eu sou a favor do ócio, mas o ócio, na verdade, não é vagabundagem. O ócio é você poder ter o seu tempo e escolher o que você quer fazer. É por isso que eu criei essa plataforma, na verdade. Eu acho que quando você reúne tudo num único local, você consegue ter maior produtividade e ter esse ócio para você dedicar as coisas que você quer à sua família, aos seus amigos, a fazer outras coisas da sua vida. Sem educação, nenhum país avança. Ampliar o acesso ao conhecimento é a chave da transformação. A Quigo permite que muito mais gente possa investir seu tempo no crescimento pessoal. E é por isso que o Tiago Tobias é um dos homenageados do prêmio Gol Novos Tempos. Até breve, com mais histórias. Até breve, com mais histórias.